Fala galera, mais um vídeo aí pro canal, Rei Noob Games falando hoje, trazendo pra vocês a personagem muito esperada de vocês, né, que é a Ganyu Eu já falei do Albedo, vocês gostaram e agora eu tô fazendo dela, tá? É uma personagem mais cobiçada que o Albedo, né, eu já sei que muita gente quer essa personagem, uma personagem de gelo muito boa com arco Eu não sou muito fã de personagem de arco, mas é uma personagem boa e eu vou aqui mostrar pra vocês os status dela, o que a gente pode fazer com ela Eu creio que ela seja o próximo banner do jogo, tá? Mas não tem nada confirmado, tá? Então vamos lá, personagem de gelo de arco secretário do pavilhão, deu o real, sangue de quilim, uma becha iluminada flui em suas vezes A Ganyu já apareceu no jogo, tá? Naquela missão lá que a gente já fez, mas enfim, tá aqui, progressão, a ascensão dela já vai marcando aí, ó O que é pra ela, agora isso aqui, isso aqui eu não lembro, deve ser do boss de gelo, né, eu não fiz muito boss de gelo Então eu não lembro muito bem o que dropa, mas deve ser o boss de gelo, enfim Aí tá aqui, ó, base, ó, em relação ao Albedo, ela tem menos HP e o ataque também, né, o ataque e o Albedo também tem mais Mas enfim, vamos continuar, você não tem todos os status dela aqui, tá? O Albedo tá mais completo, não sei porquê, mas ok Aí tá aqui, talentos de ataque, agora que chega a parte boa do vídeo Execute até 6 tiros, então ela dá 6 hits, maravilha É, ataque carregado Execute o mais preciso tiro certeiro com dano aumentado Enquanto mira uma aura gelada se acumula na ponta da flecha antes que ela seja disparada Tem efeitos diferentes com base em quanto tempo a energia foi carregada Nível 1, dispara uma flecha de gelo que ataca, 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 ataca gelo, né Carregar nível 2, dispara uma flecha de floco de gelo que distribui cry, damage e flecha de floco de gelo fluorescente após ativar seu alto É um pouco parecido com, se você parar pra ver, é um pouco parecido com o shield, né, que ele dá o elemento na hora da flechada Aí tá aqui os hits dela, ó, porcentagem, level 1 até o level 15, ó Da hora, porcentagem dela é uma porcentagem boa Até aqui, ó, nível de carga 1 de tiro direcionado, ó Ok Trilha do Kirin É, deixando um único loto de gelo pra trás, Ganyu corre pra trás, evitando toda a impureza Traficando ao é e dando de gelo, cryo Mano, é uma personagem muito boa A gente sabe que não vazou tudo, tudo, tudo Só aquelas imagens, né, de caseiro, vídeo caseiro, né Que você vê E você vê que é uma personagem bolada, mano Muito boa, o dano dela é muito bom Aí você pergunta, vale a pena? Eu já dou logo de cara, vale a pena Só que o que acontece? Como é uma personagem muito boa, todos querem Porém tem o Xiao Né, porém tem o Xiao Então vocês tem que tomar Se você quiser o Xiao, no caso, né Se você quiser o Xiao, toma cuidado Porque a Ganyu tá próxima Você pegar o Xiao vai ser mais complicado Mas é uma excelente Se você não tem arco, se você não tem personagem de gelo É bom você ter ela, tá Galera, não esquece de se inscrever Ativar o sininho, é vídeo todo dia Deixa o like aí Pra vocês não perderem nada, beleza Agora é o seguinte Ice Lotus Provoca continuamente os inimigos ao redor Atraindo para atacá-los Escala de resistência baseada no HP Então a resistência dela é baseada no HP, ó Floresce profusamente quando distribuída Ou quando sua duração termina negociando dano de craio Você me viu, você disse Você deve ter enganado Eu estava fazendo hora isso naquela época, ok Aí tá aqui, ó HP herdada Skill do dano Duração Duração 6 segundos É uma duração pouca Agora o Codal é de 12, ó De 12 E a última aqui Chuva Celestial Combina geada atmosférica E neve para invocar uma pérola de gelo Sagrada que exorciza o mal Eu tô falando de gelo, mas é craio, tá? Duração, duração da habilidade Secos de craio Pia Fará chover continuamente Fragmentos de gelo Atingir uns inimigos Dentro de uma É distribuindo gelo Demade, ok Ganil pode trazer doces de chuva naturalmente Isso aqui é babada, ok Aí, ó Eu creio que esse Ice Shard aqui, ó Vamos aí 70% Vai subindo Duração Ó, já aumenta, ó Já, merda A duração já é 12 Aqui o Codal é 20 E o custo é 80 Custo alto Né? Isso aqui deve ser a... A explosão do mental dela É um custo alto Então não vai carregar tão rápido, tá? Ela não vai ser uma personagem Que vai carregar tão rápido Porque o custo dela é alto, ó E o Codal de 20 É um Codal assim, alto, tá? Uns materiais de ascensões Os livros Deixa eu ver qual livro é Pra eu já adiantar pra vocês É livro de diligência Eu acho que eu nunca vi esse livro Não tô lembrado Se eu nunca vi, eu não culpei Porque eu não tô lembrado, não Mas enfim Os materiais dela, ó Até aqui Talentos passivos, ó Preservado para caça Reembolsa 15% dos minérios Usados na fabricação De armas do tipo de arco Bom, bom Gostei disso aqui Mas... Pra batalha Isso aqui não é interessante Agora Coração em diviso Após disparar uma flecha Foco de gelo A taxa crítica das flechas Foco de gelo Sub... 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 Sequente Seus efeitos de floração Resultantes são aumentados Em 20% por 5 segundos Isso é bom Eu gostei Harmonia entre o céu e a terra Chuva celestial Com 7, 20% de gelo Demade bônus para membros ativos do grupo Maneira também Agora as constelações dela Ó, constelações Bebedor de orvalho Tira o dano de uma flecha de floco de gelo De nível 2 de carga Ou flecha de floco de gelo Bloom diminui os inimigos de cryo Resistência 15% Por 6 segundos Um golpe regenera Duas energias para ganil Esse efeito pode ocorrer uma vez Por flecha de floco de gelo A carga nível 2 Independente se é a própria flecha de floco de gelo Ou sua float de gelo Ou algo Vocês podem ver que Se você ver as habilidades dela Ela pode ser suporte Ou pode ser DPS Eu sei que Ah, mas é DPS Galera, todos os personagens tem como fazer DPS Então eu falo DPS Porque sempre tem alguém que é fanboy Que gosta de qualquer jeito de botar os bonecos de DPS Aí eu já falo DPS e suporte para não ter treta Beleza? Agora olha o segundo dela Auspicioso A trilha de Kirin ganha uma recarga adicional Ou seja, ela ganha mais uma recarga na habilidade Isso é bom Terceira Aumenta o nível de chuva Padrão, né? E Westworld Nossa, assim que se fala Soul de Nó Sei lá como fala Inimigos dentro do Oed Chuva Celestial Leva mais dano Esse efeito Se fortalece com o tempo É... Aumento do Nemeio de Objetivo Começa em 5% Aumenta 5% a cada 3 segundos Até um máximo de 25 O efeito dura 3 segundos depois do inimigo Assim, eu vou te falar Sendo bem sincero Eu não gosto muito de ler Constelações Porque eu não vou ter E a grande maioria também não vai ter Né? A não ser que for cash Mas ok Faz parte do vídeo Ô Misericordioso Aumenta o nível de Trilha de King Em 3 Padrão também O último Usando o rastro de King Faz com que se aproxima Flecha de Foca de Gelo Dispara em 30 Não precisa ser carregada Isso aqui eu achei roubada A última Eu achei bem roubada Agora Sobre a build Que você pode fazer Dela Vai chegar Vai chegar Dois artefatos novos de Gelo Certo? Esse aqui dá mais dano Né? Padrão 15% de dano de Gelo E o último aqui Aumenta o supercondutor Em 100% Aumenta o derreter Em 15% Usa a explosão elemental E aumenta o bonde de Cryo Em 30% É bom também É um bom artefato Para ela também Agora o segundo Padrão também Mais 15% de dano de Gelo Quando o personagem Ataca o inimigo Afertado por Cryo Sua taxa crítica Aumentada em 20% Se o inimigo estiver congelado A taxa crítica Aumentada em 20% Adicional Para mim Na minha opinião Esse aqui é o ideal Para ela Porque ela Carrega dano de Cryo Então olha só Um personagem Ataca o inimigo Afertado por Cryo Então Isso aqui é o O conjunto Na minha opinião Para ela Seria esse aqui Mas esse artefato Vai chegar na próxima atualização Acredito eu Então você já Já fica de olho Qual artefato Você vai botar Você pode botar Esse aqui Ou esse Mas obviamente Quando chegar um personagem Que é ganhinho A gente não tem tanta formação Jogando com ela A gente pode até Sei lá Botar outra build Mas o ideal Por enquanto Pelas informações Que a gente tem É isso Beleza galera Então compartilha o vídeo Deixa o like aí É vídeo todo dia Galera Vamos bater 25 mil inscritos Até o final do ano Será que a gente consegue Beleza É isso aí Até o próximo vídeo Valeu